Oi, nesse vídeo vou simular esse traçado que é um tipo T, mas utilizado em isolamento térmico ou funelaria. Então aproveite o vídeo. Você poderá estar adquirindo essa postilha e os demais conteúdos relacionados à caldeiraria. Ela tem vários traçados, por apenas R$ 20,00 no Pix, você está podendo adquirir todo o meu material de caldeiraria. Para dar início no meu traçado, você viu que eu fiz dois tubos se cruzando, esse tubo tem 80mm de diâmetro, o raio deles tem 40mm, eles estão se cruzando formando um T. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, eu vou posicionar todos os cantos, para que não dê errado no final da minha peça. Tá bom. Eu vou pegar o diâmetro do tubo, eu vou tentar fazer esse traçado de maneira bem resumida. Então, você tem que prestar atenção no que eu estou fazendo aqui. Eu vou pegar o mesmo diâmetro do tubo. E vou jogar em todas as pontas. Aqui, aqui... Beleza. Esse vai ter o formato da minha peça. Eu vou traçar, ligar os pontos com um lápis mais fraco. Só que antes eu vou posicionar os pontos. Porque eu quero que fique certinho, não quero que fique torno. Beleza, agora eu posso ligar. Quatro bocas, vai ser uma boca para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou posicionar o centro do raio aqui, que eu já vou começar a fazer a planificação a partir do desenho aqui. Então, agora eu já posso ligar com um lápis mais forte, que essa linha vai fazer parte da planificação. Eu vou ligar sempre os raios do tubo. Desse jeito aqui. Agora eu já aproveito minha linha mais fina e já ligo todo o centro aqui. elas se cruzaram aqui, conhecido com o centro e conhecido com aquela ponta lá também. Deixa eu pegar uma régua mais... Essa linha aqui vai ser meia auxiliar na hora de fazer a transferência das medidas. Aqui e aqui. Lembrando sempre pegar certinho, para não ficar torto a peça. Desse jeito aqui. Agora eu consigo enxergar que essas linhas são linhas auxiliares, não vai me atrapalhar. Vou posicionar aqui, que já está posicionado, aqui e aqui também já está. Aqui eu vou fazer um semicírculo. Bem, só um quarto de círculo para mim, para dividir esse tubo, primeiro eu divido o diâmetro, depois o pedinho. Então eu faço um semicírculo, desse lado e desse lado. Aqui eu peguei o mesmo raio, centrei a ponta seca aqui e aqui. Esse lado e desse lado. Quatro, três, dois e um. Quatro, três, dois e um. Lembrando que eu fiz isso aqui para poder dividir o perímetro em 12 partes, para fazer a planificação. Agora eu vou esticar o esquadro aqui nessas linhas. Perfeito, com isso eu já posso fazer as pegadas para planificar a peça. a peça, só que primeiro eu vou posicionar aqui e aqui, e aqui para os lados contrários. Faz mal, é só voltar para cá, para cá e para cá. Agora eu posso ligar com o lápis fino, porque essas linhas não fazem parte da planificação, porém fazem parte das as pegadas. Agora eu vou precisar pegar o perímetro da tubulação. Se o raio tem 40, logo o diâmetro tem 80. Para mim achar o perímetro eu faço o diâmetro vezes o π, que seria 80 vezes 3,14, que daria a medida de 251,3. Como eu dividi a tubulação em 12 partes, deu 12 partes de 20,9. Como 9 passou de 5, eu rendendo para 21. Se ele tivesse dado menos de 5, eu rendendo para 20. Mas eu combinava o Mark 5, então 12 partes de 21 milímetros. Eu fiz a mesma coisa nesse perímetro, nesse diâmetro aqui. Como aqui pegar somente 1 quarto do diâmetro, então tem uma divisão, 2, 3, 3, 4, 12. Acho que aqui é fácil de entender. Mas onde pode jogar esse 21 milímetros? Eu vou jogar ele aqui. A partir dessa linha aqui, lembra que essa linha aqui faz parte da planificação? Então nesse quadrado interno eu jogo 21 milímetros. Depois da medida ali. 21 milímetros daqui. Eu vou posicionar isso aqui. Eu não quero que fique torto. Vou posicionar aqui também. Aqui e aqui. E vou posicionar isso aqui. Então eu jogo 3, 4 partes. Na verdade tem 1 parte e já está pronto. Falta mais 3. Então 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora eu tento seguir o esquadro. É, a mesma direção dessa linha aqui, 4. E aqui ó, ponto 4 vem aqui e ponto 4 vem aqui. Aqui ele se junta. Então 4, 3, 2 e 1. Eu tenho que fazer mais 3 linhas igual a linha 4. Só vou tentar pegar o esquadro certinho aqui. Se não, a peça fica torta. Vou pegar essa linha aqui como referência. 1, 2, 3 e 2. Então isso na verdade era 1. Deixa eu tentar Assim Essa aqui É linha 4 3, 2 E 1 Faço a mesma coisa nos outros pontos Só não vou fazer nesse ponto aqui Porque se não vou rabiscar o desenho E vai ficar legal Faço por último aquela ponta 3 2 1 1 2 2 2 3 4 5 5 5 6 6 8 6 7 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 18 22 23 22 23 22 23 23 23 E jogo em todos os pontos 3 23 23 24 23 24 23 24 25 26 25 25 26 27 Então, o ponto 3, nessa medida 3, eu vou jogar em todas as minhas 3, aqui, aqui, eu jogo direto para ele não ficar abrindo e fechando o compasso, não sair fora, medindo a 3, agora pego a 2. E, finalmente, a linha 1. Ficou certo, agora vou sanar cada ponta desse aqui, que eu não quero que a boca fique torta. E, finalmente, a linha 1. Lembrando que nessa parte aqui ainda ficou sem fazer, mas vou fazer em off, você entendeu que eu tenho que fazer essas esquemas aqui, igual fiz aqui, fazer esse lado aqui também. E a peça ficou desse jeito aqui. Aqui tem 50% da montagem, recorto essa aqui, monto mais uma igual e fecho e vamos ver como é que vai ficar. E é isso aí, beleza? Até a próxima e fica com a montagem. Apesar que o meu braço tá meio machucado, eu não vou conseguir montar bem certinho, mas é isso aí. a teoria tá certinha, valeu, até a próxima e adquira minha apostila que você vai ter todos distraçados. Falou! Tchau! 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 Tchau!